Você já ouviu falar em saúde integrativa? Olha, uma bela novidade, até para mim. Estou conhecendo o tema agora e vou conversar com Luiz Soares, que é fisioterapeuta e uma especialista nessa questão. Faz muito bem a saúde, né? A gente fazer aí a evolução do paciente entre o corpo, as emoções, né? Sim, eu costumo dizer que a saúde integrativa é o futuro, né? É o futuro até da medicina, porque as pessoas já começaram a entender a importância da integração corpo-mente-espiritualidade, que é diferente de religião. A espiritualidade tem mais relação com propósitos de vida, com realização pessoal, né? Então a gente sabe que grande parte das doenças tem um cunho emocional. Se não for tratado de uma forma adequada, os pacientes não se curam. E a gente está buscando a cura de todo mundo, né? Esse pessoal que é muito negativo, né? Tipo aquele ar de rá rá, né? Oh vida, oh Deus, oh... Tudo é difícil, né? Tudo é difícil, né? Aí a vida é difícil, não tenha dúvida. Só piora ainda mais. Eu falo que a gente... Nada na nossa vida existe se não começa dentro de nós. Então essas pessoas que só reclamam da vida, acham que a vida é muito difícil, que são doentes, que não têm cura, é muito difícil de curá-las. Mas é possível, porque o começo tem que ser o tratamento biológico, obviamente. Existem muitas toxinas hoje em dia que a gente entra em contato. A alimentação das pessoas é precária, mas é necessário mudar o emocional para que elas entendam que a responsabilidade da cura da doença é delas. Essa história da gente estar intoxicada é real, né? Os campos estão todos aí cheios de agrotóxicos. Tudo que é comida que a gente ingere acaba tendo lá uma carga... Muito grande. Muito grande. Então eu dou um curso só de reparo biológico. Eu falo muito de toxinas, né? O que a gente chama de xenobióticos. Os xenobióticos, eles são substâncias estranhas à vida. Então para o senhor ter ideia, a gente está consumindo através dos nossos alimentos agrotóxicos. Mas mais que isso, por exemplo, uma folha de papel alumínio em cima da comida, quando a gente coloca no forno, extrai ali daquela folha o alumínio, que é altamente tóxico para o ser humano. Então há muitas toxinas que nós estamos entrando em contato pelo ar, pela água, pelos alimentos e que estão adoecendo as pessoas sem elas saberem. E micro-ondas? Eu tenho uma desconfiança danada de micro-ondas, viu? É a radiação, né? É a alteração eletromagnética. Não sei se o senhor sabe, mas nós somos energia. E isso não é místico, é físico. Nós temos átomos, partículas ainda menores que os átomos e a gente emite uma vibração. Essa vibração, principalmente do micro-ondas, além de alterar a frequência dos alimentos, altera a composição, a maneira que a gente vai ingerir e, na verdade, vai absorver esses alimentos, é muito grande e também, perto para nós, né? Se a gente fica ali próximo ao micro-ondas, quando a gente está ali fazendo alguma coisa na cozinha, isso é muito prejudicial, não só o micro-ondas. O celular, se a gente dorme com o celular, se a gente dorme com o celular do lado da nossa cama, o celular tem a frequência muito próxima do coração. Meu Deus! E aí afeta, tem muitas pessoas que têm arritmias cardíacas por conta de celular e não sabem. Sem contar que está encostado na orelha da gente, muitas vezes, emitindo radiação também. Frequência, não tenha dúvida. Tudo que é frequência interfere no nosso corpo. Então, a gente deve evitar de ter todos esses equipamentos muito próximos de nós. E, sem contar, esse pessoal que pega o telefone e fica assim, atravessando a rua. Esse vai levar uma lambada, mas não é... 24 horas, né? Bom, então, o que vem a ser realmente a saúde integrativa, Luiz? Bom, a saúde integrativa é a oportunidade de tratar o paciente em todas as vertentes. Você equilibra todos esses... Equilibra todos os fatores, tanto o mental, emocional, quanto o biológico, quanto a gente tenta interferir de alguma maneira em propósitos de vida, realização pessoal. Por quê? Para o senhor entender, a parte biológica hoje já está sendo muito estudada fora no Brasil, aqui demora um pouco mais para chegar as coisas, né? Mas, por exemplo, acabei de voltar de um congresso de hepatologia que mostrou que muitas das doenças do fígado tem relação com o intestino. E se não se trata o intestino, não se cura o fígado. Então, é essa inter-relação. É preciso cuidar do ser humano de uma forma integrada. Tem muitas doenças, por exemplo, uma depressão, que tem interferência de intestino, né? Precisa regular muitas coisas para que haja cura. Precisa achar no paciente e encontrar a causa da doença. Então, onde que começou essa depressão? Onde começou esse câncer? A gente está fazendo uma pesquisa com câncer agora e a gente vê que 99% dos pacientes têm relação emocional antes, algum conflito emocional, antes do disparo da doença. Então, é trabalhar nessas três vertentes, né? Para o senhor ter ideia, o câncer ou qualquer outra doença tem três causas principais. Uma é desnutrição. Quando a gente fala isso, as pessoas levam um susto, porque a maioria das pessoas estão obesas, né? Sobrepeso. Mas quem disse que elas estão nutridas? É diferente. Então, a desnutrição é um ponto. A parte emocional é um ponto primordial para nós. É o gatilho da maioria das doenças. E o excesso de toxinas. Então, a saúde integrativa, ela tem que realmente tratar o paciente em todas essas vertentes para que encontre realmente a cura. Não adianta, por exemplo, o senhor ter uma gastrite, vai lá, toma o remédio, passa o sintoma. Daqui dois, três meses, o senhor tem o sintoma de novo, a doença de novo está agredindo lá a parede do seu estômago. É necessário entender o porquê que está acontecendo aquilo, né? E aí, a gente vai buscar isso e é fantástico os resultados. Agora, a importância, então, de manter o equilíbrio é fundamental. É tudo. Equilíbrio em tudo, né? Na verdade. A gente fala nessa vida que até o que é bom tem que ser equilibrado. Então, por exemplo, a água. A água é um nutriente. A gente precisa da água para sobreviver. Mas água em excesso também leva a prejuízos à população. Então, tudo tem que ser balanceado. Não pode ser nem de mais e nem de menos. Por falar nisso, a gente falou agora, ainda há pouco, em agrotóxico no campo, em fígado. Tem muitas doenças, né? Que as pessoas falam assim, não, você tem que comer fígado. Mas o fígado é o filtro, né? E eu acho que essas toxinas todas acabam lá. Como é que faz o equilíbrio desse fígado? Mas eu vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Tá ótimo. Nós estamos conversando com Luísa Soares. Ela é fisioterapeuta, é especialista em saúde integrativa. E já disse para nós, é o futuro, hein? E no futuro da entrevista você vai saber muito mais coisas ainda. Já, já. Então, saia daí. Música Música Música